Ele é gerente de negócios da Tela Viva. Ele fala o seguinte, Dr. Laíri Ribeiro, o fator emocional, o estresse, está relacionado com uma das causas do câncer? Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, que mais de 90% das doenças tem como fator básico hoje o estresse. Porque o estresse, o que acontece? O estresse diminui a defesa do sistema imune. A defesa orgânica cai com o estresse. O estresse é ao menos do nível de cortisol. O cortisol vai no sistema nervoso e destrói neurônios. Então eu diria que o estresse emburrece. Olha que coisa interessante. O estresse emburrece. À medida que você vai ficando mais estressado, você vai ficando menos inteligente. Porque a sua capacidade de conexão neurológica vai diminuindo, por causa do cortisol. Além disso, o estresse, ele diminui a defesa imunológica. Então você fica mais propenso à infecção, você fica mais propenso à doença degenerativa, incluindo o câncer. Então é difícil encontrar hoje uma doença degenerativa que não tenha uma conexão direta ou indireta com o estresse. No momento que você melhora a sua resposta ao meio ambiente, porque não é você diminuir o estresse, é você saber gerenciar o estresse. E tem outra coisa importante, Roberto. Tem dois tipos de estresse. Tem o chamado eu-estresse. Eu-estresse? Eu-estresse. 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 Que é o estresse bom. Eu-us em grego significa bom. E tem o de-estresse, que é o estresse ruim. Vou explicar para você. Se eu der para você uma vara de pescar e falar, Jefferson, você vai ganhar exatamente o que você está ganhando hoje, só que você vai pescar para o resto da vida. Aí você vai para Bauru pescar. Daqui umas duas semanas você vai me ligar e falar assim, Laíra, eu estou sentindo falta daquele estressezinho que eu tinha lá em São Paulo. É verdade? É verdade. Parte desse estresse que você tem, ele é benéfico. Não existe vida sem estresse. Esse estresse benéfico, ele recebe o nome de estresse. Agora, quando ele chega a um nível que a sua pressão começa a subir, que a sua frequência cardíaca começa a aumentar, que você começa a ter distúrbio de sono, você começa a ter distúrbio de alimentação, o seu sistema digestório começa a reclamar, etc. Aí ele já passou para o nível de estresse. Aí sim, ele é um fator patológico importante. Ok, ok. Aqui não está sendo mais uma entrevista, está sendo uma verdadeira aula. Estou recebendo muitos e-mails para o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Carlos Augusto Ponce do Amaral de Bauru. Você acabou de citar a Bauru? Carlos, colega meu de sala. Nós estamos fazendo junto o curso de especialização em nutrologia. Ele está falando o seguinte, Lair Ribeiro, linda entrevista, doutor, parabéns, um grande abraço, e eu vou ligar para você que eu preciso daquele resumão. Está bom, Carlos, vou ter o prazer de lhe fornecer, está bem? Representante brasileiro aqui, Dr. Lair Ribeiro, que já fez conferência para mais de 20 países, é best-seller nos países em que publica seus livros, e hoje ele está falando sobre a receita da felicidade, os mandamentos da felicidade, como você tem uma vida feliz, próspera. Ele está trabalhando com qualidade de vida, saúde. Nessa história de felicidade tem muitos aspectos, não é, Dr. Lair Ribeiro? Não tem dúvida. E eu estou falando, muitos e-mails estão surgindo para você. Vamos lá respondê-los. E tem uma leitora sua, que já tem alguns livros, ela não tem todos, é a Leila. Ela fala que tem procurado seus livros e não está encontrando. Como faz para localizar? Leila, você está na internet. A internet hoje é a fonte de informação. Você digita Lair Ribeiro, você vai cair no meu site. Lá no meu site, você orienta para onde você compra os livros, as livrarias que tem. Você pode adquirir diretamente do meu escritório. Aqui em São Paulo, eu tenho um escritório. O telefone é 3889-0038. 3889-0038. Está saindo aí no vídeo. E o meu site é www.lairribeiro.com.br. Você entra lá que você tem tudo. Inclusive, você tem 56 vídeos de Lair Ribeiro gratuitos na internet. E nós estamos negociando aqui na Demais TV. Vai ter um momento, Lair Ribeiro. Ideias de mais de um milhão já fizemos hoje aqui, né, Lair? É verdade. A qualidade da ideia, o poder da ideia colocada em prática. Não basta ter ideias e não colocá-la em prática. Não tem dúvida. Você faz até uma metáfora, uma analogia com fortunas que estão enterradas no cemitério. É, eu digo o seguinte. Bom, primeiro eu digo que as maiores fortunas do mundo estão no cemitério. São pessoas que viveram, morreram e não tiveram a oportunidade de exercitar o seu potencial. Isso é muito triste. E segundo, só ter uma ideia não é suficiente. Você tem que ter uma ideia, tem que ter um modelo por trás dessa ideia e tem que ter uma implementação adequada dessa ideia. Tem muita gente que tem uma ideia brilhante e quebra, graças à ideia, porque não soube implementá-la bem. Bem, então uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você implementar a ideia. As pessoas falam assim, você tem uma fórmula rápida de sucesso assim, um minuto? Tem. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. O que significa isso? Se você sonhar só, você é hippie. Se você trabalhar só, você é operário de fábrica. Você tem que pôr suas ideias para funcionar à noite e implementá-las no dia seguinte. Só isso. Ok. Vamos aí com os netespectadores. O Roberto, aqui de São Paulo, ele fala o seguinte. Doutor Lair Ribeiro, como é ser médico formado em medicina e escrever livros de autoajuda? Parece que o Roberto tem algum preconceito contra livros de autoajuda. A palavra autoajuda significa self-help no inglês. É o livro que ajuda. Eu acho que todo livro é de autoajuda. Se você está estudando um livro de geografia e está aprendendo que a capital do Brasil é Brasília, você está se autoajudando. Não tem jeito de você ler um livro e não se autoajudar. A divisão aí ocorreu pelo seguinte. Eu tenho um recorde do Guinness. Eu sou o único autor no mundo que consegui ter seis dos dez livros mais vendidos em um país simultaneamente. Então, quando eu comecei a escrever, tinha ficção e não ficção. E eu ocupei seis dos dez não-ficção. E não tinha mais lugar para ninguém. Então, eles tiveram uma ideia brilhante de criar uma terceira lista, que eles chamaram de esoterismo e autoajuda. E pegaram os meus livros e levaram para lá. Então, se eu não escrever que é de autoajuda, se você pegar um livro meu e não tiver escrito que é Lair Ribeiro, você não vai ter, por exemplo, um livro chamado Inteligência Aplicada, que ensina você a ficar mais inteligente. Todo baseado em neurofisiologia. Não tem nada de autoajuda lá. Entendeu? A linguagem é palatável para qualquer pessoa. E você quer diferenciar o que eu faço? Quando eu escrevo um livro tipo Felicidade, quando eu termino, eu contrato um grupo de jovens de 14 anos e dou esse livro para eles lerem. Se um jovem inteligente de 14 anos consegue entender o livro, ele está pronto para ir para o mercado. Se um jovem de 14 anos, inteligente, estudando, não consegue entender meu livro, é porque ele não está pronto para ir para o mercado. Tem o que reescrever. Tem que reescrever, até que chegue em um ponto onde o jovem entenda bem. Porque eu não escrevo literatura. Eu apenas coloco no papel aquilo que eu comunico. Eu digo até, Jefferson, que eu não me considero um escritor. Eu sou um comunicador que coloca no papel aquilo que eu comunico. Ok, ok. E isso aí é a magia de todo sucesso, né? O sucesso não ocorre por acaso. Não, o sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem sucedido na vida. Como fazer isso? Participando dos cursos, seminários, adquirindo os livros e praticando. Porque não basta você ler a Bíblia e não praticar. Você não vai se tornar um santo. Não, não vai não. Então, o José Bueno, de Campinas, fala o seguinte. Doutor Lair Ribeiro, de onde o senhor tirou esses estudos que diz que uma pessoa, desde que entra na faculdade, até se aposentar, terá cinco profissionais? Como que é isso? Esse estudo, inclusive, está desatualizado. Porque esse estudo tem 18, 20 anos, feito no MIT. Ele mostra o seguinte. Um jovem que entra na faculdade hoje, até se aposentar, ele vai ter diferentes atividades. Você deve conhecer na sua família, se não é você o caso, de pessoa que se formou em engenharia, foi ser professor de cursinho, depois foi ser dono de pizzaria, depois foi ser diretor de um jornal. Quer dizer, isso acontece. Antigamente, a pessoa era médica a vida inteira. Era advogado a vida inteira. Hoje, nós temos aqui, o Jefferson é advogado, dono de um canal de televisão agora. Então, isso aí é assim que vai a vida. Então, o que eu digo é o seguinte. Não se preocupe muito o que você está estudando, não. Estude. Ah, mas eu entrei na faculdade de Direito, não estou gostando do curso. Eu vou parar e vou fazer Economia. Não, não faz isso, não. Termina Direito primeiro. Porque pode ser que você nem vai trabalhar em Direito, pode ser que você nem vai trabalhar em Economia. Quem garante que você vai entrar na faculdade de Economia e vai gostar? Eu conheço gente que entrou em quatro, cinco faculdades, chegando no segundo, terceiro período, e diz, ah, não é bem o que eu quero. O segredo não é só fazer o que você gosta, é gostar do que você faz, que é um dos capítulos do livro. Porque, ah, qual o segredo? Devo fazer o que eu gosto ou gostar do que eu faço? Você tem que fazer as duas coisas. Você pode adorar fazer uma coisa, mas eu adoro dar palestra, mas eu tenho que viajar, eu tenho que ir para o aeroporto, eu tenho que ver os voos atrás dos voos. Tudo isso faz parte da vida. Então, você não come só filé mignon, você não come só caviar. Mesmo que você se alimente bem, você vai comer outras coisas. Então, na vida é a mesma coisa. Mesmo que você esteja fazendo aquilo que você gosta, você vai ter que fazer muita coisa que você não gostaria de fazer para fazer aquilo que você gosta. Lair, eu vou aproveitar aqui já...